BAMAMAMARALHO A BIC PORRA Saque a marcação Saque a crescimento Aquele pique mesmo Elas tão pentino A BIC PORRA Fica de guarda com a mão no chão Mostra que tá preparada Fica de guarda com a mão no chão Mostra que tá preparada Meninas Safada Fica pra frente Safada Meninas Atenção, atenção, atenção Tô de jacaré no peito, do jeito que ela gosta Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Ih, safada, olha pra quem é de começo Tô de jacaré no peito, do jeito que ela gosta Tô de jacaré no peito, do jeito que ela gosta Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio É ele, meu nome Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio Tá rarando, rarando o menor que tá portando do meio